As imagens mostram o pescoço de um adolescente com cicatrizes de alguns cortes causados por linha de serol e teriam acontecido no último fim de semana nas proximidades do bairro Mercado Municipal. Não é preciso andar muito para encontrar crianças e adolescentes brincando novamente com as pipas pela cidade e na maioria das vezes com linha de serol ou linha chilena, que é proibido por lei. Essas imagens foram feitas na tarde de ontem, no bairro Sol Nascente, mas as denúncias chegam à nossa produção quase que diariamente de várias partes da cidade. Em agosto de 2015, o designer Nathaniel Barros dos Santos morreu vítima de linha de serol. Ele teve o pescoço cortado quando passava de moto pela avenida Castelo Branco. Na ocasião, amigos e parentes fizeram uma passeata de conscientização para pedir a proibição da brincadeira na cidade. Aos pais que têm seus filhos, procurem saber o que eles estão fazendo na rua, que qualquer um deles pode estar com arma dessa mortal nas ruas e oferecendo risco até à sua própria família. E às autoridades, eu queria deixar a interrogação. Até quando isso vai continuar? O serol, como é popularmente conhecido, é utilizado com frequência pelos adébitos dessa brincadeira. A mistura é aplicada geralmente nas linhas para servir de disputa entre os brincantes. O vereador Axon Souza é o autor da lei intitulada de Nathan Perfect, que foi aprovada em 2015 após a morte do designer. Essa lei, a primeira lei que deu entrada nessa casa, ela deu entrada justamente no dia que o Nathan completaria dois anos, completaria dois anos da lei, o Nathan chegou a falecer daquela maneira horrível que aconteceu. Então, dessa maneira como você fala, está acontecendo novamente. As crianças estão aí, né, soltando pipa novamente na rua. Os pais têm que ser responsáveis, os pais têm que realmente se preocupar, ver que existe uma lei. Então, a lei, quando existe uma lei, ela tem que ser cumprida. E essa lei diz o seguinte, aquele de menor, menor de 18 anos, que for pego soltando pipa com linhas cortantes ou similares, o pai será responsabilizado pela aquela agressão. E o caso dos maiores, vão responder através da justiça, de acordo com a Constituição Federal. Segundo o vereador, falta fiscalização para que a lei seja cumprida. O parlamentar ficou surpreso com mais esse caso na cidade e disse que vai procurar os órgãos competentes para que a brincadeira seja fiscalizada. Eu vou procurar o chefe da Guarda Municipal, que é um dos responsáveis, né, a Guarda Municipal, para que isso não aconteça, para que fiscalize realmente, se está acontecendo, as crianças estão soltando pipa com linhas cortantes, né, que é proibido, a gente sabe que existe projeto de lei que é proibido, então a gente vai procurar a Guarda Municipal, que é responsável juntamente com o Conselho de Tutelar, né, que são os órgãos fiscalizadores desta lei, para que realmente faça a fiscalização efetiva, né, para que isso não venha a acontecer novamente, como aconteceu uns anos atrás com o nosso amigo Natan. Já quanto aos pais, o vereador aconselha que não deixe os filhos brincar com linha de cerol. A população de Santa Inês está em consciência do que está voltando a acontecer, né, tem pessoas aí, os mototaxistas, os pedestres, todos sofrem, né, com essa questão desse cerol, do que está sendo solto novamente na rua. Então, quando a gente fez essa lei, foi preocupado, assim, em prevenir, para que não aconteça um acidente pior como aconteceu com o nosso amigo Natan. A gente não pode esquecer jamais do que aconteceu com ele, né, infelizmente, né, como referência na questão dessa lei, para que ela seja realmente cumprida. E aí